A terceira camisa do Vitória, que estava marcada para ser lançada em setembro, pode ser adiada. O motivo é que a Totter, fornecedora de material esportivo do clube, ainda não conseguiu regularizar a situação do enxoval estreado em maio. A base ainda joga com a Puma. Algumas lojas ainda sofrem com a falta de uniformes do clube. Uma reunião com a cúpula da Totter está marcada para o dia 13 de setembro em Salvador para regularizar esses problemas. Diante deste cenário, a diretoria do Leão cogita lançar a vestimenta apenas em 2018. Não deixe de se inscrever em nosso canal do Youtube. Youtube.com, barra sou Vitória. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho